Você também tem um lutador aí no seu miyai. Ah, é verdade. Música romântica. Tem, lutador de jiu-jitsu. Para anunciar o miyai da japonesa. Sobraram cinco. Com quem? É. Ela vai ficar. Ouça, ficam quatro hoje. Pode assistir. Hoje vamos saber quem foi eliminado. Eu preciso de um companheiro. Vamos lá.